Música Para a gente perceber por que a água é um bem escasso, apesar de ser tão abundante no planeta, é preciso entender a distribuição desse recurso. A maior parte da água do planeta está no mar. Mas essa água é imprópria para o consumo humano por causa do alto teor de sal. A única forma de aproveitá-la é através da dessalinização, um processo que ainda é muito caro. Depois dos oceanos, as geleiras são as que mais concentram água. Uma fonte também de difícil acesso. O terceiro maior volume de água está concentrado debaixo da terra. São os lençóis subterrâneos. Já as fontes mais utilizadas por toda a população do planeta correspondem a apenas 0,1% do total. Foi às margens dos rios e dos lagos que as civilizações se ergueram e os povos construíram suas histórias. Mas a facilidade de acesso e a utilização em larga escala, sem os devidos cuidados, transformaram esses reservatórios de água nas fontes mais poluídas de todas. Hoje, a maior parte da água coletada desses locais precisa passar por tratamento para ser consumida. 2013, ano internacional da cooperação pela água. A gente se encontra na próxima edição do Minuto Ambiental. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho